O Escud, nós estamos sendo pioneiros nessa parceria com o Positivo e ele vai trazer uma série de facilitadores tanto para os alunos quanto para os pais e para o operacional pedagógico da escola. Os alunos, inclusive eles ficaram bem empolgados com esse projeto, eles vão ter um recurso tecnológico ao alcance literalmente, não das mãos, mas no braço, onde eles vão poder acessar e fazer a locação de livros na biblioteca, eles vão poder comprar na lanchonete apenas com a passada da pulseira, eles vão ter a possibilidade de interação com essa pulseira dentro da sala de aula com os professores e com seus colegas. Além disso, para os pais, vai ser um grande facilitador principalmente na hora de buscar as crianças na escola, onde essa tecnologia que tem o apoio de um aplicativo vai avisar o aluno que os pais estão chegando na escola, ou mesmo aqueles alunos que dependem de discussão escolar, o pai através do aplicativo vai poder monitorar a saída dessa criança da escola até a sua casa, o que vai trazer uma tranquilidade. A Positivo nos procurou início de 2017 com esse projeto super inovador e como o Marta Focão tem essa característica de ser pioneiro em novas ideias, em novas propostas para a educação, nós vislumbramos aí realmente uma ferramenta que vai potencializar os resultados dos nossos alunos. E aí a Positivo nos procurou e nos ofereceu como um projeto piloto, o SCUD seria um projeto piloto que nós demos o início, o start, meio do ano, no segundo semestre de 2017, com uma turma apenas do sexto ano, do ensino fundamental e agora nós estamos abrindo para todos os alunos da escola, são 405 alunos utilizando a pulseira que nós chamamos de SCUD. Eu gostei muito da ideia da pulseira porque eu realmente fui um dos primeiros alunos a provar porque eu realmente acho que isso vai facilitar a vida de todos os estudantes e dos quais dos próprios estudantes aqui na escola. Essa pulseira vai servir para a entrada, vai servir para comprar comida na cantina, para depositar na conta qualquer coisa e para ela vai vibrar quando seu pai estiver chegando, então assim, é uma ideia muito legal.